Olha, a pandemia mudou mesmo a rotina, né? De diversos setores, ainda mais na linha da saúde. Na linha de frente do combate ao coronavírus, hospitais e profissionais tiveram que se redobrar, principalmente na questão dos cuidados. E uma nova forma de atendimento seria a força, a telemedicina. Você já imaginou que isso seria possível? Eu lia, alguns anos atrás, que num futuro muito distante, a gente não precisaria sair de casa para fazer uma consulta média. Eu achava que eu não ia viver para ver isso. Mas com a necessidade, o futuro foi antecipado. O futuro é agora. E a telemedicina está dentro. Vou ver a reportagem aqui. Roda. Ninguém sabia que estaríamos próximos de uma das maiores pandemias dos últimos 100 anos que colocaria a saúde de todo mundo contra a parede. O novo coronavírus, que já fez, só no Brasil, mais de 100 mil vítimas, mostrou que o número de profissionais capacitados e com experiência em atendimento de urgência e emergência das unidades de terapia intensiva é considerado baixo. As informações são de uma universidade de juiz de fora, Minas Gerais. Imagine você, aqui do lado de fora do hospital, nós precisamos obedecer o distanciamento social, utilizar o álcool em gel, a máscara. Agora pense lá do lado de dentro. Profissionais e pacientes precisam redobrar os cuidados. E aí também está um pouco o futuro da medicina. De acordo com o coordenador do curso de medicina da Unify de Adamantina, nada será o mesmo daqui para frente. A faculdade vai ter que se aparelhar no sentido de atendimento, mesmo diretamente ao paciente, é o teleatendimento, onde nós teremos que monitorar nossos pacientes em cima de ligações telefônicas, em cima de teleimagem, e que tem que priorizar o presencial com segurança e o online, do ponto de vista de conhecimento técnico. E para acompanhar essa adaptação e a nova realidade do ensino, a Unify está concluindo mais um espaço físico voltado para a área da saúde, mesmo que as opções em tecnologia para atendimento ao paciente sejam a tendência. Embora ele procure conhecimento dele mais de forma individual, mas depois ele vai compartilhar com o grupo o que ele conseguiu. E aí, essa evolução, agora vai ter que ter a evolução o quê? A evolução tecnológica. O que nós vamos poder usar da tecnologia, de todos os recursos, para que você possa transmitir o conhecimento teórico e minimizar a distância dos conteúdos práticos, que é o contato mais fundamental para o médico. Um dos estudantes de medicina da universidade mostra que esse novo já aconteceu. O meu caso que eu tenho feito é me adaptando e me readaptando às plataformas digitais e buscando, dentro do universo online, as possibilidades de aperfeiçoamento do que eu vou colocar na prática mais à frente. Os estudantes, médicos e pesquisadores da área da saúde também se mostram preocupados com o cenário atual. Mas é preciso, segundo Iago, alunos do sexto ano de medicina, conviver com esta realidade. Todo mundo passou por uma crise muito intensa, uma crise que talvez a gente não tenha passado nos últimos 100 anos de história. Então, as pessoas, eu espero que tenham um cuidado maior com a saúde de si, com a saúde do outro. E isso, com certeza, reflete na medicina. A principal herança que isso vai deixar para a gente é o aumento do uso de tecnologias para melhorar o contato do paciente. Muitas vezes a gente vê, inclusive a psicologia aqui, usando videochamadas para os pacientes que estão internados. E a gente também aproveita esse momento para repensar os pontos mais da questão ética da medicina. Então, tudo isso é repensado nesse momento de crise de saúde. Está aí uma das invenções, das inovações que vão ficar para sempre.